Música Vejam minhas mãos e as feridas de meus pés, mas ainda não tendes fé? Sou eu mesmo, chagas do meu lado, são as marcas do amor doado. Elas abriram a glória que vedes, reino novo de paz, água de vossa sede. Agora vocês vão, alegres pelo caminho, no fogo da ressurreição, não estarão sozinhos, pois estarei com vocês em cada instante, segundo, até o final do mundo. Estamos começando o nosso programa Versos e Preces, e devido à pandemia, nosso programa de hoje não está sendo em nosso estúdio oficial da TV Horizonte, e sim gravamos através das plataformas virtuais. Eu tenho alegria, nesse domingo, de receber aqui em nossa programação de hoje o Duo do Ar, com Gabriel e Tobias. Sejam bem-vindos, Tobias, tudo bem? Tudo bom, Dom Vicente. Que prazer estar por aqui falando com você, falando com a sua audiência. E você fala conosco de onde, Tobias? Eu falo do Bichinho, a cidadezinha que também é conhecida como Vitoriano Veloso, aqui em Prados, região de São João del Rei. Olha que bom! São João del Rei do meu grande amigo, violeiro também, Chico Lopes. Nosso amigo, Gabriel, seja bem-vindo. Obrigado, Dom Vicente, pela oportunidade de a gente estar aqui hoje. A gente está muito contente de estar aqui no seu programa, batendo esse papo legal e falando para a sua audiência. Você, Gabriel, está em Passa Quatro. Estou em Passa Quatro, sul de Minas, minha cidade natal. Vocês dois, então, são mineiros. Eu, na verdade, sou baiano, mas moro em Minas há algum tempo. Daqui a pouquinho a gente vai, então, conversar com vocês sobre escutar a boa música, a viola, saber da arte de vocês. Estou muito feliz em recebê-los no programa Versos e Preces. Antes, nós vamos, ao momento, proclamar a palavra, como fazemos todo domingo, meditando a palavra de Deus, celebrando esse tempo da Páscoa. Nós vamos, estamos no terceiro domingo da Páscoa e vamos ouvir o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos de 35 a 48. Naquele tempo, os dois discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse A paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos. Como estáis vendo que eu tenho? E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse Tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as escrituras e lhes disse Assim está escrito O Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. A palavra de Deus deste domingo quando nós continuamos esse tempo pascal nos revela hoje, para a nossa história de hoje um relato, mais um relato do encontro do Senhor ressuscitado com os seus discípulos, com a sua comunidade. Jesus surpreende a comunidade manifestando-se no meio dela com o dom da paz. O que causou muitas reações, susto, medo. A Páscoa provoca movimentos novos que ultrapassam a experiência do fechamento da morte. Rompe barreiras. Traz também esperança, alegria. Eles ficaram com medo ao dizer-lhes sou eu mesmo, Jesus liga o Cristo ressuscitado a sua história de doação nessa vida, a sua cruz, a sua entrega por nós. É ele mesmo. Não podemos compreender Jesus glorioso sem olhar para a sua história, suas opções de vida. não compreendemos a cruz sem olhar a Páscoa. Esses dois movimentos formam, então, a totalidade do Cristo que nós seguimos. Desconectar o Cristo do céu, do Jesus da terra, pode ser um problema para a nossa caminhada. O mistério pascal lança luz no Jesus, Cristo inteiro. que nós possamos, então, iluminados pela Páscoa, nesse tempo de tantas dificuldades, dores, de pandemia, com tanta gente sofrendo, como testemunhas desse Cristo ressuscitado, que nós possamos fazer uma caminhada de fé, com muita esperança e muita alegria. Iluminados por essa palavra, então, recebemos aqui em nosso momento cultural, porque aqui, Gabriel e Tobias, o Versos e Preces, ele é espiritualidade, ele é arte, é cultura, é música. E hoje vocês têm, nós temos a alegria de ouvir a boa música de vocês. Já se apresentaram, mas eu gostaria de saber, assim, rapidamente, Tobias, como que iniciou esse encontro aí de vocês dois, formando o Du Duar. Certo, Dom Vicente, a gente se conheceu na Universidade Federal de São João Del Rey, no curso de música, a universidade é muito importante para a gente, a gente gosta sempre de mencionar isso, porque a universidade promoveu esse encontro para a gente, a universidade que é tão importante para a construção do conhecimento e, enfim, em tempos como esse, acho importante lembrar a importância de programas como o seu que debatem todos esses assuntos e também das instituições que são importantes para promover o conhecimento e outros debates também. A gente se conheceu lá no departamento de música da UFSCJ, em São João Del Rey, em 2017, né, Gabriel? A gente se conheceu na verdade no vestibular por conta de uma viola desafinada e ele me pediu ele me pediu o afinador emprestado e ali a história começou. E aí nasceu então essa parceria, vamos escutar então uma canção de vocês? Qual que vocês querem apresentar? o que você acha, Gabriel? Riachinho das Pedras, que é o nome do nosso primeiro disco também, é uma canção que a gente escreveu junto, junto a Tamires Chaves também ajudou a gente a escrever essa canção. Ela dá nome ao nosso primeiro disco que saiu pelo selo Lobo Quarupi do nosso amigo Chico Lobo que apresentou o nosso trabalho para a gravadora Quarupi e ele tem esse selo, né, que promove novos artistas e a gente lançou por lá. Riachinho das Pedras, uma canção inspirada aqui nas águas da Serra de São José, nosso cartão postal aqui da região das vertentes, Riachinho das Pedras. Com do do ar. Riachinho que brota entre as pedras do sereno da noite é amigo em veredas rasinhas põe em corpo dão-lhe tempo e transforma o caminho Riachinho que viu quem eu amo dar-lhe o sal dar-lhe o sal de suas lágrimas e lavar a tristeza em seu rosto vi o sol lhe aquecer sobre as pedras deixa deixa a lágrima dela chover não entrega lágrima pro mar Riachinho que brota entre as pedras estamos de volta com o nosso programa versos e preces hoje sendo apresentado a partir de nossas plataformas virtuais por conta da pandemia não podemos estar no estúdio da TV Horizonte é um momento difícil pelo qual passamos e devemos nos comprometer nos engajar com todo o esforço que podemos para que a gente tenha a proteção da vida nossa e de nossos irmãos esse distanciamento social muitas vezes sofrido é claro mas a gente tem essa responsabilidade o uso de máscara todas as questões sanitárias e agora a luta que temos que ter para a questão da vacina para todos e gratuita para todo o nosso povo e hoje então estamos escutando a boa música moda de viola com o do ar vamos falar um pouquinho sobre a importância eu gosto muito de ouvir a viola caipira como que se deu esse encontro o Gabriel falou de uma viola desafinada depois vocês foram se afinando como é que é o que vocês destacam nesse caminho nesse encontro musical a partir da viola também do violão mas principalmente desse encontro de vocês Tobias ou Gabriel quem quiser fala aí Gabriel o nosso encontro se deu assim de uma maneira bem natural como eu disse através de uma viola desafinada a gente gosta de mencionar porque foi no vestibular mas logo que começou as aulas nós dois passamos e logo começou as aulas a gente foi se aproximando aos poucos e aí nós dois somos compositores acima de tudo e aí a gente começou a trocar essas figurinhas as composições e fizemos começamos a fazer arranjos para as nossas composições nesse formato de viola e violão que é um formato bastante tradicional mas que a gente acaba explorando outras questões por conta da nossa bagagem toda e a gente traz outras influências também e aí a gente acabou começando a compor junto inauguramos essa parceria de composição junto e aí foi a gente ter feito a nossa primeira música junto meio que selou a nossa parceria de vez e até hoje a gente segue compondo junto cantando junto compondo e tentando afinar a viola né e é uma missão pelo menos meus amigos violeiros sempre dizem afinar a viola é uma questão constante do violeiro mas afina pior que afina sim e foi legal porque a gente tinha a intenção no início a gente pensava até em formar um grupo para tocar essas canções autorais mas a gente percebeu que estava soando bem o violão e a viola a gente estava conseguindo dizer musicalmente o que a gente achava que queria dizer então ficou uma dupla né um duo vamos escutar mais uma canção qual que vocês escolhem qual que você quer ouvir Gabriel podia ser a nossa primeira parceria a água do rio foi cascata o chão que a chuva enxagou foi mensageiro entre as matas e os mares que desarmou foi correnteza pesada puta de verta de flor né a cor de mil madrugadas a água do rio chegou oh oh água do rio senhor oh e oh oh a água do rio senhor Seiva de água cristalina Mãe que nunca abandonou A ferrugem com bobina Machado de assolio Nela a vida não germina mais A ignorância barrou Violentada e sem enigma Água do rio secou Água do rio secou Água do rio secou O rio secou será Que cada alma que cuida do rio secou também Que toda honra dos homens mergulhou na lama Que o nosso rastro ao rejeito amava E que as manhãs deviam vir Sem nós O rio secou será Que cada alma que cuida do rio secou também Que toda honra dos homens afundou na lama Que o nosso rastro ao rejeito amava E que as manhãs deviam vir Sem nós Aguenta esbole dos olhos Lembrança do que se arrancou Do povo que sofre a mágoa Do leito que se manchou Outro recorre em seu peito Aquele rio já passou Amadurável ponteiro Sua violência é sua Então, estamos aqui com o nosso programa Versos e preces Essa foi a primeira canção de vocês Isso A canção que nasceu em São João del Rei? São João Sim Na verdade, o Tobias já tinha um pedacinho dela escrito E aí a gente pegou esse pedacinho e desenvolveu E tudo lá em São João Vocês estavam dizendo das participações em festivais Infelizmente, para o músico Essa pandemia tem essa restrição tão pesada Tão difícil De não poder viajar De não poder encontrar o seu público presencialmente Mas conta um pouquinho da história de vocês Disseram também que é o primeiro CD Então significa que tem outros Como que foram as produções até hoje? Fala aí, Gabriel Então, esse nosso primeiro disco É o primeiro e único Que foi lançado até agora A gente, desde 2017 Tem trabalhado muito com composição A gente compõe muito E aí a gente vai entendendo A partir das composições que surgem Os repertórios dos nossos trabalhos Esse disco foi lançado Foi gravado em 2017 Boa parte dele Mas foi lançado só em 2020 Através do selo Lobo Quarupi Como o Tobias já disse Do nosso querido Chico Lobo Em parceria com a gravadora Quarupi Mas no ano de 2019 A gente circulou bastante por festivais A canção Também que foi assim Foi muito bom pra gente Por conta do fazer musical Os festivais possibilitaram Que a gente circulasse bastante Com a nossa música Mostrando nosso trabalho Em vários lugares do Brasil Conhecendo pessoas incríveis E parceiros Que depois a gente foi estreitando O contato Muitos viraram parceiros de composição Mas parceiros de estrada Todos eles são E a gente circulou bastante Pelos festivais E isso foi muito bom pra gente Né, Tobias? Exatamente E falando sobre discos A gente acabou de sair Do processo de gravação Do nosso segundo disco A gente se encontrou Aqui no início do ano E a gente foi pra uma roça Aí no sul de Minas E ficamos lá Quietinho Quietinho não, né? Fazendo barulho Gravando Gravando Tocando viola Tocando violão E fazendo as composições E cantando Podemos Nós estamos Vamos encerrar esse segundo bloco Do Versos e Preces E podemos escolher mais Uma canção Quem sabe Desse Desse CD Ou desse disco Que vocês estão Acabaram de gravar É, não tem nenhum A gente ainda não Ainda não Não preparamos nada Ainda não Mas com certeza vai ter Eu ia sugerir Que a gente escutasse Sentinela Uma música muito bonita Do Gabriel Que também foi A primeira música Que a gente arranjou Que a gente sentou Pra tocar junto Quando a gente achava Que ia ser um grupo Muito grande Talvez E acabou Que ela mostrou pra gente Que dava pra fazer Um som legal Nesse formato De viola e violão Então vamos lá Com Sentinela Sentinela Dorme a cidade Sob o véu da noite Horas passam Vida Que se vai Vida foi Sobrevive A passo lento Solto pelos dias Sopra o vento Leva os teus metais Vento foi Sente o cheiro forte Dessa estrada Que hoje vai Sente o cheiro forte Dessa estrada Que hoje vai Sente o rosto amargo Do silêncio Te atrás Sente o nosso amargo Do silêncio Que te atrás Ouve o teu relógio Atenta Para Os sinais Hoje o seu lamento É o som De toda a voz Estamos de volta Com o programa Versos e Preces O seu encontro semanal Com a espiritualidade A cultura A boa música Aqui na TV Horizonte Rádio América Rádio Educadora De Coronel Fabriciano E também Na TV Pai Eterno Mostrando o nosso trabalho Por todo o nosso Brasil Hoje eu tenho A alegria De receber O Du Do Ar Com Gabriel E Tobias Como eu disse Por conta da pandemia Nós estamos nessa nova Modalidade De apresentação Falando através Gravando através Da plataforma Virtual Nós estamos no estúdio Oficial da TV Horizonte E do programa Versos e Preces Mas está bom Acho que é a criatividade Vocês mesmos Como músicos Estão tendo que experimentar Novas realidades Acabaram de dizer Anteriormente Que gravaram Nesses últimos dias Uma nova obra De vocês Querem Falar Querem falar Um pouquinho Da produção Da última produção Como vocês estavam dizendo Que Como é que é o nome Do CD Já podemos Porque a gente está chegando No finalzinho Do nosso programa É o último bloco Conta um pouquinho Dessa nova Produção De vocês Esse disco Vai se chamar Canções Para Vozes Voutas É um disco Que trata Também Dos assuntos Que a gente Por exemplo Tratou No Riachinho das Pedras Que fala muito Sobre a natureza Sobre a relação Do homem Com a natureza Mas agora A gente deu Um mergulho bom Assim Nas questões Existenciais Nas questões Do homem E também Pensando Propostas Mesmo Como a gente Pensa que A gente vai Atravessar Esses tempos De muito individualismo Como que é necessário Como que é necessário Que a gente Pense no outro Que a gente Pense Da maneira mais amorosa Possível Como viver Em comunidade Essa pandemia Essa pandemia Ela tem mostrado Ela tem mostrado Para a gente A importância De a gente Cuidar Do outro Para que tudo Funcione Para que a gente Possa existir De verdade Plenamente Né, Gabriel? E é legal Que Nesse disco No nosso primeiro disco Fomos Nós dois Viola Violão E vozes Mas nesse disco No disco Canções Para vozes Roucas A gente conta Com várias Participações De pessoas Queridíssimas Para a gente E está sendo Muito legal Receber Essa galera Toda Que vai participar Com a gente E vai ser Algo novo Né, no nosso trabalho E a gente Está muito feliz Com a produção dele A gente acha Que, né Ficou lindo Depois o público Vai falar Para a gente Se ficou mesmo Mas a gente Está muito feliz Muito satisfeito Com esse trabalho Que a gente está fazendo Então vamos combinar Como vocês não têm Ainda nenhum clipe Nada gravado Para a gente poder Compartilhar aqui Nosso programa Hoje Assim que A gente puder gravar Nos nossos estúdios A nossa produção O Léo Vai convidar vocês Para juntar a viola O violão E vir gravar com a gente E falar E apresentar Esse novo CD De vocês Está bom? Combinado assim? Combina Porque aí A gente pode escolher Agora uma outra canção Que vocês já têm Mais trabalhada E já está Compartilhada Nas redes sociais Podemos mostrar Então a canção Índia Tuíra Uma canção Que trata Desse tema Socioambiental Muito presente No nosso primeiro disco Curiachinha das pedras Índia Tuíra Gostei desse Socioambiental Depois de Índia Tuíra A gente vai terminar O programa Falando um pouquinho Disse Para vocês já também Apresentarem Uma nova canção Escutamos Escutamos Mendes e Mendes E Mendes E Mejirão Fazendo inundar Tudo o que evitamos Temos visto Veneno Velório Mais um genocídio Pra conta do homem Pra conta do vício Conforto, consumo, excesso E desperdício Haverá Haverá No tempo Da chuva lavar Lavar e curar O corpo Do gilipapo Bem negro E do rucu Vermelho A dançar no terreiro Pintar no praqué Sobre os campos a desescutar Sobre os telhados de zinco Canto Tupi, Guarani, Caiapó Mesmo onde só Adovindo Cantando pra América Latina Na voz O fôlego do mundo O coro A leve ressuscitará Velho Velho Tem que se crer Sempre haverá Um olhar brilho De menina Como a manhã Um entardecer Um olho D'água Cristalina Hoje plantar Amanhã Correr Cuidar de nossa Terra antiga Pra preservar Pra se merecer Basta estar Em paz Possível E amar Programa Versos e Preces Hoje com o Gabriel Tobias Gabriel está lá em Passa 4 E o Tobias no bichinho Em Prato Nas proximidades de Pratos Tobias é baiano Gabriel é mineiro E se encontraram Pela arte Pela música Pela viola Pelo violão E eu quero agradecer Vocês muito Se vocês puseram Agora uma canção Que retrata essa questão Que é urgente Hoje Inclusive é um Eu posso dizer Que é um tema de vida Que eu tenho No meu ministério As questões Socioambientais Como Mergulhar a nossa vida Nesse novo Horizonte Principalmente A partir das Experiências Trágicas Como a que estamos Vivendo Na pandemia Mas nós estamos Chegando ao finalzinho Eu queria ouvir Mais uma canção De vocês Eu quero agradecer E deixar a palavra Com vocês Para um recadinho final Se quiser compartilhar Alguma O endereço As redes de vocês Onde que a gente pode Encontrar o trabalho De vocês Vamos lá Gabriel Comece com você Bom A gente que agradece Por estar aqui hoje Batendo esse papo Falando para tanta gente Para a sua audiência Para a gente É sempre É sempre Muito importante Poder falar Para cada vez Mais pessoas A gente agradece Muito E solicita Quem gostou Do nosso trabalho Conheceu agora Procure a gente Lá nas redes sociais A gente está sempre lá No Instagram No Facebook No YouTube No Spotify Tem o nosso disco E é só procurar A doar E vocês vão achar lá Valeu A gente Agradece muito A gente queria agradecer O Leonardo também Que articulou Toda Toda essa Nossa presença Léo Apolinário A gente estava A gente estava ansioso Viu Porque o Léo Tem falado com a gente Há algum tempo E a pandemia Colocou a gente Algumas dificuldades Parece que agora A gente está vencendo Ainda bem Mas agradecer A produção Agradecer você Dom Vicente Por receber a gente E por Por dar essa oportunidade Para a gente mostrar A nossa música Para a sua audiência A próxima canção Que a gente queria mostrar Se chama A Matéria Humana E fala Desse Desse reconcílio Da gente Com a terra Da comunhão Com a terra E com o homem E com o que Tem aí Acima disso tudo Guiando a gente Muito obrigado Então Vamos ficar Com essa mensagem Final Que Nossa Senhora Da Piedade Proteja você Amigo e amiga Agradecemos De coração Pela companhia De cada um Ao Gabriel Tobias Do Du Do A E até Domingo que vem Se Deus quiser Tchau 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 Pra quem é feito Da mesma matéria do solo E acolhe a raiz em seu colo Pouco lagedo haverá Que faça atrofiar seus sonhos Quem não tem tanto medo mais Da doce deriva dos anos Que o tempo traga ao desengano Carrega um ano de paz em cada marca de seu rosto Quando o vento sobra o fogo e o peito aperta E a palavra mais violenta é tão fácil de usar Sente a dor mas sobre a cinza recomeça Manta uma canção Muita de Jacarantá